Santa Casa de Misericórdia de Maceió Medicamentos de alta vigilância O que é? Qual é a importância da prática organizacional exigida? Medicamentos de alta vigilância são fármacos que possuem menor margem de segurança, ou seja, tem risco inerente de lesar o paciente quando existe falha no processo de utilização. Os erros que acontecem com esses medicamentos não são os mais rotineiros, mas quando ocorrem, possuem severidade alta e podem levar a lesões permanentes ou serem fatais. Os riscos relacionados ao uso de medicamentos de alta vigilância estão relacionados ao desenvolvimento de possíveis reações adversas e podem se manifestar em qualquer fase do processo que envolva o medicamento, tanto na prescrição médica, na dispensão pela farmácia ou no preparo e na administração pela enfermagem, como ocorre na Santa Casa de Misericórdia. Na Santa Casa de Misericórdia de Maceió, os medicamentos de alta vigilância são identificados com etiquetas de cor laranja. No momento da dispensação, são colocadas em um saco plástico com a identificação do paciente e com uma etiqueta vermelha com o alerta, medicamento de alta vigilância. Nas unidades de internação, devem ser armazenados em local próprio, separados dos demais medicamentos. Para tornar o processo mais seguro, a dispensação destes medicamentos é realizada mediante conferência através de código de barras. Quais são os pacientes elegíveis para esta prática? São contemplados na segurança da dispensação de medicamentos de alta vigilância todos os pacientes que tenham prescrição destes medicamentos. Como evidenciar a prática? Em cada unidade de internação, foram disponibilizadas tabelas de orientações referentes aos principais cuidados no preparo e administração destes medicamentos. As orientações também estão cadastradas no sistema eletrônico utilizado na instituição por risco individual de cada medicamento. Essas orientações são evidenciadas na prescrição médica, no campo de observações, ficando desta forma disponível para toda a equipe multidisciplinar. Todos estes medicamentos estão armazenados nas farmácias satélites e só são dispensados no momento da administração. São dispensadas por turno e armazenadas em recipientes com a identificação de medicamentos de alta vigilância. Santa Casa de Misericórdia de Maceió Santa Casa de Misericórdia 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 de M